A mineradora Vale anunciou uma nova proposta de acordo de reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem em Mariana, na região central de Minas Gerais. O valor total é de 170 bilhões de reais. As informações agora com a repórter Kiuane Rodrigues. A Vale informou em comunicado ao mercado que as discussões sobre o novo valor das ações de reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, na região central do estado, agora prevê um novo valor, 170 bilhões de reais. Esse número já inclui os 38 bilhões já investidos em ações de reparação. Em dezembro de 2023, as discussões em torno desse valor chegaram a ser suspensas na justiça devido a impasses. O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, aconteceu no dia 5 de novembro de 2015 e causou o maior desastre ambiental da história do país. 19 pessoas morreram e 49 municípios foram atingidos direto e indiretamente. De acordo com as instituições de justiça e governo, as ações de reparação realizadas nos últimos anos são insuficientes. Por isso, um novo acordo é discutido e a expectativa é que ele seja assinado em breve.